transferência abelha borá galão de 5 litros a isca está cheia mas não estou vendo muito alimento passando para a caixa para dar uma ajuda para ela aí vou dar uma pausada aqui já eu volto o vídeo voltando aí galera já está na caixa os discos ali a rainha subindo postura vai quem chama top então tá como borazinha vou tá fechando ela aqui põe ela no lugar ali eu dou uma filmada põe uma ceramista para ela aí ó aqui ó umas laminona de ceramista para ajudar essa daqui uns três dias vou chegar com alimento transferir sozinho aqui é duro tá ajeitando aqui tampando aqui certinho para gastar menos energia fiz cera essa semana então vai um pouquinho bom a vontade para desenvolver bem mais rápido aí vai ser a vontade para ela mais um aqui tá fechando aqui põe ela no lugar ali tá recolhendo aqui guardando essas coisas que eu vou põe ela lá no lugar dela tá filmando vocês verem aí olha aí borazinha show de bola tá deixando essa acalma aí agora olha o quintal não sei se dá para ver tanto de borá que tá sentado na parede